Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Vagam Vagam Boa galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso GTA E eu tô indo aí na sua casa de Aquaman hoje De Aquaman? Aquaman, Aquaman Do whatever Aquaman come Ai meu Deus, eu tô fazendo uns Warride aqui, velho, na parede, Cris Que loucura, velho Que loucura, cara Ok, você tá O que você tá perguntando, Cris? Eu? Sim Não tô perguntando nada Ah, velho, porque toda vez que eu chego nas casas do Cris tem um Acidente, alguma mulher morta É, porque aqui é uma zona perigosa Sim Gabudo Bola a campanha aí, gente Gabudo, você tá me tirando É pra você entrar no carro e não tirar A gente te matou O que que me matou? Você tá me devendo dinheiro Aham Eu vou entrar dentro de casa e guardar meu dinheiro Fala, foi da última vez que você me trollou Fala Ih, você é maldito Você não viu? Vê lá o que o Jeff perguntou comigo Tô lá todo quietinho Olha como tem a casa aqui atrás Você já viu, veja O que que tem aí? Eu não tinha visto aqui atrás Que legal É sério, olha lá Que bacana Eu não sabia que a casa tinha essa parte de trás Tem um negócio de golf aqui, moleque Mentira Guarda essa arma aí, Cris Hã? Guarda essa arma aí Uai Pra onde você foi? Cris Você sumiu aqui, lá é fantasma, velho Eu tô com medo Cris Cris O que que foi? O que que você fez? É um bug, rapaz Tô pensando o que? Como? Ensina isso aí pra gente Gostou? Gostei O que que você fez? É? Você ficou transparente Deixa aí nos comentários se você sabe o que que eu fiz Vamos ver se você mancha GTA no console A gente tá até andando aí, todo gatinhado Que que é isso? Oh, 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 oh Que que é isso? Foi bug, foi bug Foi bug, é Que que você fez, velho? Não é possível, velho Que diabos foi aquilo? Gostou do meu bug Olha o tamanho do meu bug Quem sabe o que que o Cris fez, velho Olha o tamanho do meu bug Toma aí um bugado na cara Vai querer um bug? Oh, eu te atiro com o bug, hein Não Sai de perto, sai de perto Oh, vai mais mais dois Não, não Toma, toma Então vem cá, vem Não Vem cá, vagabundo Sai de trás Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, Jesus Vem aqui, meu porrete Onde você foi? Sumiu de novo O que que você fez, velho? Não, você não pode estar Você não pode estar entrando na casa Porque pra entrar na casa Precisa estar naqueles buraquinhos ali Caraca, que 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 Olha isso, velho Que que é isso? Não apareceu da UD Lugar nenhum Do limbo Então vai pro limbo Então Olha lá Ah, me matou Não Eu não te matei, não O que que aconteceu? Você recebeu dois mil por seu bom comportamento Que diabo é isso, velho? Isso, é bom comportamento Eu tô atrás de você, tá me vendo? Não Eu tô te vendo Olha eu aqui Caraca, velho Você tá em transparente É uma boa Você me colocou Leado do outro lado do carro Sem laca que você fez, velho Caraca, velho Eu preciso Que diabo é isso Opa, dinheiro aqui no chão Não Vamos pegar, velho Vamos ver quanto que é Nossa, só 33 Ah, não deixou nem eu guardar o dinheiro Esse dinheiro era meu Eu que ganhei ele Pagabundo Eu tento pular Olha só o sangue que foi no chão Minha nossa senhora Caraca, velho Bugou, você viu? Olha o sangue que foi no carro do Jean Ficou vermelho Pô, bugou de novo, velho Foi cheio de bug E aí, esse carro vagabundo Você tinha que ver a sua cena, não é Cris? Eu vou ver depois no verde aí Cadê você? Volta aqui, maldito Caraca, velho Quem sabe o que o Cris fez, velho Não é possível O Cris fez uma parada muito sinistra Após todo mundo vai chutar Após todo mundo vai chutar Que eu entro aqui dentro da casa Não, mas não tem Não é Sei lá, velho A casa falava que você tava dentro dela Mas você não passou na porta lá pra entrar nela Você tava longe Você tava atrás da casa Não tem porta atrás da casa Aqui, gente Eu descobri um bug secreto Só eu sei usar E não vou mandar pra ninguém Só se alguém acertar nos comentários É, todo mundo sabe Menos eu Eu não sei não, hein Eu não sei não Tem que acertar direitinho Nada de eu acho Não, tem que falar exatamente o que que eu fiz Vou marcar um lugar aqui pra gente ir Tá marcado Vamos lá Vamos andar de alcô Caraca, velho Fiquei encabulado Nossa, eu fiquei com medo Falei pronto O Cris caiu do jogo Fiquei quieto Não sabia o que tava acontecendo Você nem sabia? Não Você descobriu aquela hora? Sim Eu falei pronto O Cris não fala nada Aqui Caiu o servidor O Skype caiu tudo Fiquei com medo Foi pronto GG aqui Eu também fiquei com medo Que eu não ia conseguir voltar Eu fui pro Limbo Limbo secreto Esse aí ninguém conhece Caraca É Meu Deus Eu posso fazer isso a qualquer momento Agora você pode fazer? Eu posso E você vai pra onde? Pode não dar certo Se não der certo A gente tem que cortar No vídeo Mas se der certo Quer ver? Fica olhando aqui pro carro Ok, qual que a gente corte então? Tô olhando Você tá olhando mesmo? Sim Tô olhando pra frente No capô do carro No para-brisa Tá olhando pra mim dançando? Tá vendo? Você tá jogando lixo em mim aqui Sei lá que você tá fazendo o braço É E aí? Não quer dar certo não? Olha só Invocando os poderes 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 Nossa, eu tô dançando muito louco, velho Tô dançando tipo uma carena Eu não tô vendo isso não, Cris Não? Não E aí? Vai dar certo ou não vai? Não sei O que você fez? Cris entrou no serviço Fogo da prisão Que diabo é isso? Sumiu Sumi? Mas da outra vez Não apareceu essa mensagem não Não? Não Tem certeza? Eu não sei Vou ter que ver depois no vídeo, Cris E conferir E aí? Agora eu tô no limbo Eu não sei como é que eu volto Calma aí Tá carregando Já demorou mais que o outro Esse aqui demorou mais que o outro O outro foi tão rápido Sim, o outro foi sinistro, velho Fiquei com medo do negócio Ah, pergou Fica aqui esperando Acho que nós vamos ter que cortar Eu tô dando até joia ali no volante Joia pra esse negócio, Cris Joia Não? Não é possível Agora vamos ver se eu consigo voltar Eu tô parando o trânsito aqui Olha lá Por favor, permita que eu volte Bater em mim aqui, velho Caraca, esse pôr dessa... Esse cara tá muito nervoso Ó, o Cris apareceu aqui em algum canto Ninja, banquei Esse aqui esse demorou mais, hein Esse demorou mais Esse aqui... Só posso usar uma vez por dia Só uma vez por dia Se eu faço dois, o segundo vai lento Eu tô aqui embaixo Vem buscar o motorista Beleza, tem meio Que vagabundo, velho Caraca O Cris fez uma maracotaia muito bizarra, velho Fiquei... Eu gelei, velho Fiquei com medo, né Isso aqui não é você, não Aqui, ó Ó Vagabundo Isso me rasgou todo Caraca Foi bom só? Mostra, caraca, tanto sangue Não, não foi bom, não Eu queria ter... Ter dado certo Mas não deu Olha aqui Mata não Sobe aqui, vai Entra aí Ó Carro todo quebrado Carro vagabundo Também Bateram em mim ali, velho Fizeram maldade com o carro e tudo Maltrataram o Alckmin, Cris Caraca, que que é isso, velho? Era pra ser um drift Mas não foi É, foi quase Foi quase Caraca, velho Não, mas aqui é a vez que você fez lá no... No campo de golfe, Cris Lá na sua casa Eu gelei, velho É, né Sim, eu falei pronto É, desligou o jogo Onde que eu tô indo, meu Deus? Ok Tipo, deu uma parada nova aqui Não era que eu queria vir, não Ok Não deu muito certo isso aqui, não Olha os carros bonitos aqui Pra roubar Isso aqui não Será que eu não quero? Quer roubar algum carro aí, Cris? Eu quero, quero roubar um carro Pera aí Aqui, ó Pergunta Strike Caraca, velho É boliche aqui Eu não podia perdoar, velho Os carros estão fazendo o quê? Estão vindo atrás da gente Onde você tá indo? Você tem um negócio aí pra chegar aí? Sim, velho Eu sei o outro caminho pra chegar lá Ele pulava pro outro carro Mas tá chegando Pô, tô chegando, velho Aqui é profissional Só que não Sabe que esse profissional é o quê? Só fala que é Ué Errou Errou nada Acertei, hein, ó De primeiro, ó Caraca, salto único Fracassado Caraca, velho Foi perfeito o negócio aí, Cris Onde estamos indo? Opa Um helicóptero aqui Você é melhor pra passear? Sim, levar pra passear de helicóptero Opa Esse é o outro aqui Esse que não tava aqui, não Cadê? Vamos lá do outro lado Eu quero achar um avião grande O cabelo vai aprontar Tô até vendo Não vou aprontar nada, não Tem um helicóptero voando lá, velho Ele tá pousando, ó Ok, caso Ó, jatinho particular Ó Ué Gente, é um desse Ô, Cris E vocês acham que ele vem pra São Paulo? É assim É assim que eu vou pra São Paulo Esse hangar aqui não era aberto? Não sei, vai perguntar pra mim, cara Não lembro nem o que eu comi ontem Sei lá, velho Vamos mandar de jatinho, Cris Vem cá, então Tá aberto, é o outro lado lá Sim, mas esse aqui era aberto Eu lembro dele Olha que jatinho bonito, cara Pretão Olha, vai ter a porta Que maneiro Pera aí Sobe aí Será que você vai ficar aqui do meu lado? Vamos ver Ficou lá, velho Olha aí Coloca a câmera pra frente Atenção, senhores passageiros Ah, eu queria ir lá atrás Por quê? Não dá pra ir lá atrás? Eu acho que tem que ter mais gente do avião Ah não, velho Tem que ir lá atrás O quê? Eu vou fazer igual lá Quando eu vou pra São Paulo Alô, alô Alô, torre Aqui é Aqui é o bandido É o bandido Eu estou sequestrando esse avião Olha pro ladinho Deixa eu olhar pra pessoa então Oi Não sequestra Caraca, que armécia aí O senhor vai me levar Pra onde eu quero Eu tô fazendo igual Quando eu vou pra São Paulo Os pilotos fazem Ó, ó, direitinho Ó Caraca Aí calma aí, ó Vem parar para decolar, gente Ah, moleque Aqui é a torre Controle, por favor Qual é o número Da sua passagem aérea O senhor não pode decolar Seu vagabundo Meia, meia, meia Meia Ué, vagabundo decolou Só desse jeito, velho Igualzinho Ok, Gê Não, não Não Vai dar certo Vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Confia em mim Confia em mim Confia em mim Ah, moleque Ah, moleque Não confiou, velho Olha lá Agora eu vou passar em meio da ponte Lá pra você ver, ó Você vê o que é habilidade No Nos treco aqui Andei muito ali, ó Já, Cris Ok, botando paraquedas Botando paraquedas Vai ficar tranquilo Vai bater em nada, não Opa Vai bater em nada, não Vai bater em nada, não Tá tranquilo Tá tranquilo ainda Não, não, não Tá tranquilo ainda Nossa senhora Meu Deus do céu Eu quero ir lá pra trás Lá parece mais confortável Porque tem muito botão Vai lá de cabeça pra baixo agora, Cris Ai meu Deus, ai meu Deus É O Cris saiu do avião O Cris tá fazendo nada de fora do avião O Cris tá nadando, velho Eu tô nadando Eu tô vendo Vou me salvar Vai, ô cara Sai nada também O meu não nada O Cris tá se deixando, velho Que da hora, velho Morreu? Não Vou morrer, velho Sobe, 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 sobe Pouso perfeito Música 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 Música